Como aproveitar aquela calça jeans rasgada? Retirei todos os bolsos e recortei. Depois peguei as pernas e recortei quadrado. Essas calças não serviam para doação. Depois de recortado já fui colocando os bolsos para ver quantos daria para eu usar. Peguei outra perna e fiz quatro tiras largas e uma mais fina para fazer. As alças. As quatro tiras largas são para a lateral para o jeans ficar firme. Depois peguei um cabide velho e pintei de preto. E parti para a costura. As quatro tiras largas costurei nas laterais como se fosse um acabamento. Depois costurei os bolsos e coloquei as alcinhas e o cabide. E olha como ficou. Você pode usar no quarto. Também pode usar no banheiro. Usar no seu cantinho de costura. E por que não, na cozinha. Segue para mais dicas.